Vamos lá, um caminhão carregado com produtos de limpeza tombou na alça, eu acesso ali a BR-020 em Calcaia, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Não foram registrados vítimas, mas o trecho feicou interditado. Vamos ver agora que a Manuela Braga vai contar os detalhes pra gente, vamos dar imagens. O acidente foi na alça do viaduto que dá acesso a BR-020. Nós estamos no cruzamento da CE-010, aqui conhecido como anel viário, e a subida da BR-020 que dá acesso ao bairro Nova Metrópole, aqui município de Calcaia. Era por volta das 8 horas da manhã quando esse acidente aconteceu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, de que forma? O caminhão que estava carregado com produtos de limpeza ia fazer esse trajeto que o Austin Tavares está fazendo agora, quando possivelmente o motorista que estaria em alta velocidade teria subido, feito um traçado diferenciado, fazendo com que a carroceria do veículo passasse da cabine. Tanto que vocês veem aí no detalhe da imagem que a cabine está separada da carroceria do caminhão, como a gente está mostrando aí para vocês. Quando a gente olha de longe esse acidente, a gente acredita que de repente possa ter acontecido algo mais grave. Mas segundo a Polícia Rodoviária Estadual, ninguém saiu ferido. O prejuízo é o prejuízo material e o prejuízo aí de produtos que a gente está vendo, que o pessoal está inclusive colocando em um outro caminhão. É possível também a gente observar nesse ponto aqui onde eu estou, e aí o Austin tem que vir até aqui, olha, que existe a marca de frenagem nesse trecho de subida. E teria sido exatamente nesse ponto que o motorista ainda tentou diminuir a velocidade, mas infelizmente o acidente acabou acontecendo. O pessoal, como menino de segurança, vocês veem que vazou óleo aqui nesse ponto, acabou colocando areia para evitar que o combustível viesse a se espalhar com mais densidade e também fazer com que outros motociclistas, motoqueiros, enfim, não viessem, na verdade, a escorregar no combustível. Mas a imagem realmente é uma imagem que assusta bastante, mas que graças a Deus a gente não tem vítimas nessa história. Olha, a gente vê que foi o deslocamento realmente da cabine. O que nos foi explicado é que a carroceria, pela velocidade empregada para subir a alça, a carroceria passou aqui da cabine e fez com que acontecesse aí esse tombamento. O fato é que agora o pessoal está tendo aí que fazer o carregamento da carga em um outro veículo, em um outro caminhão. Alguns produtos foram perdidos, a gente vê isso claramente, mas a maioria ainda dá para ser aproveitado. O prejuízo maior realmente aí vai ser em relação ao caminhão, que pelo jeito houve quebra ali de eixo. Olha, a gente está vendo quebrado, né? E muita coisa retorcida aqui no caminhão. A gente vê a quebra aqui, a quebra aqui nessa barra também, ó. Isso aqui acaba ficando muito nítido. Enfim, a perícia deve ser acionada para fazer o local de acidente e avaliar aí as condições realmente do veículo e em que condições esse acidente acabou acontecendo. Felizmente sem vítima, mas com o grande prejuízo, tanto para a empresa quanto para o dono do caminhão. É Manuela Braga para o Cidade 90.